2K do Taquariu, nosso gordinho e predileto Esse é o JLC, patrocinador das beats Mas não precisa brigar, se organizar, todo mundo trepa Mas não precisa brigar, se organizar, todo mundo trepa trepa, 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 trepa Todo mundo trepa raising everybody Randy Raphis Mas não precisa brigar, se organizar, todo mundo trepa Mas não precisa brigar, se organizar Todo mundo crepa, 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 crepa Todo mundo tá, calma, calma, não precisa brigar Vai se organizar, todo mundo crepa, calma Não precisa brigar, vai se organizar Todo mundo crepa, 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 crepa Sabe aquele banho das presenças VIP? Não tem como escolher só uma Tô no meu agilho pra secar, exijo todas vocês Só tem uma, fica até feio, fala que desculpa Cê tem vento privado, e elas me voam Festival de raba, de BHs mais comentada Pois dá lá no peito, elas tudo é maletada Só tem uma, fica até feio, fala que desculpa Cê tem vento privado, e elas me voam Festival de raba, de BHs mais comentada Dois, tá lá no peito, elas tudo é maletada Sentou, voltou pra fila, vai chegar, só vem de novo Sentou, voltou pra fila, vai chegar, só vem de novo Pode, senta uma, senta o bote todo Um combate cada vez, até deixar o bote todo Um combate cada vez, até deixar o meu pautor Sentou, voltou pra fila, vai chegar, só vem de novo Calma, 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 não precisa brigar Vou organizar todo o bote todo Calma, calma, não precisa brigar Mas organizar todo o bote todo Crepa, 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 crepa Todo o bote todo Bate cada vez, até deixar o meu pautor Só trinco, fica até feio, fala que é suruba DJ Ravis Ravis Poscado da Aquaril Nosso hoje em predilé Excel de LZ Patrocinado da Espir Acima, putão